A gente está aqui presente com o Neve 2018, a gente é o pessoal de Carzeiros da Paraíba. Campos Natal Central. Manaus Amazonas. Eu sou do Acre. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Eu sou de Castanhal. Ah, não me deu. Campos Paulo Afonso Bahia. Estamos no segundo dia de evento, já são mais de 5.800 inscritos. Apesar do evento ser norte e nordeste, há pessoas de todas as regiões do Brasil. O IEF Santa Catarina, o Mato Grosso do Sul, o Rio de Janeiro, todos os institutos do norte e do nordeste, por exemplo. A gente está aqui com o Alisson Azevedo e o Frederico de Paulo. Eles vieram de Parintins, saíram de lá no domingo, dia 25, e chegaram aqui na segunda-feira. Como foi essa viagem? Quantos transportes vocês pegaram? No início, de Parintins para Manaus, a gente teve que pegar uma lancha, que demorou metade de um dia, basicamente 12 horas. Aí, quando chegamos lá em Manaus, aí pegamos o avião, do avião fomos para Brasília. Para viajar para Recife, para vir para cá, foram mais duas horas. E o que é que vocês vieram mostrar aqui no Conep? Nós viemos mostrar o nosso projeto, a Fazenda 2.0, que é a Fazenda Virtual 3D. Só que a nossa versão, que é a versão final, 2.0. O objetivo dela é ajudar os campos que não têm a infraestrutura adequada para a prática do que é aprendido no curso de técnico em agropecuária. A gente está aqui com o Alisson de Oliveira e o Adriano Xavier. Eles são do campus Guanambi. Como vocês chegaram à receita desse doce? Quando eu criei esse doce, foi no momento que eu descobri que eu tinha problema na lactose, tinha chegado do hospital, fiquei pensando, criei e fui lá, botei na prática. Consumir, não morri. E aí foi outro colega que experimentar e assim por diante. Quais os ingredientes que levam no doce? Olha, o bucajá, o cravo, o limão, que tem que ser o limão rosa também e todos eles são inteiros. A polpa do mamão, a casca do mamão maduro e também tem vezes que eu utilizo a rapadura para poder neutralizar. E esse negócio é bom mesmo? É bom que, como ficou em segundo lugar nacional, primeiro lugar internacional e agora recebi um convite para expor na feira de gastronomia 2019 de fevereiro lá em Paris. Ciro, o que é que achou do doce? Achei um doce bem interessante, o sabor dele é bem suave, bem marcante ao mesmo tempo. É engraçado porque não dá para perceber a nuance de todos os ingredientes, né? Mas você consegue perceber que é um doce diferenciado. Gostei, aprovado. Luana, e onde fica José de Freitas e o que é que tem de bom na sua cidade? Eu gosto muito da minha cidade, principalmente do campus, né? O que é que eu posso dizer no campus? Lá foi onde o campus abriu as portas para mim. Meus conhecimentos, o que eu posso dizer que eu cheguei até hoje, onde eu cheguei até hoje. Sou grata a ele, ao campus avançado José de Freitas e aos profissionais que trabalham lá. Porque sem eles, né, a gente não ganharia o conhecimento que a gente tem hoje. A gente está aqui com o Stefano Pereira e o Davi Monteiro. Os dois são estudantes do curso de eletrotécnica, campus Recife, do Instituto Federal de Pernambuco. Um dos anfitriões do evento. E o que é que vocês vieram mostrar aqui na feira do Conep? A gente veio mostrar o nosso projeto de pesquisa, que é o sistema telemétrico UBI, que é todo esse sistema que a gente pode ver aqui. Basicamente, a gente vai facilitar o controle de tráfego e as manutenções, quanto periós, manutenções preventivas e as corretivas. Conhecer o gente hoje, por exemplo, desde o primeiro dia do evento, de que lugares aqui? Ah, já conheci do Tocantins, do Acre, já veio muita gente do Acre aqui. Do interior de Pernambuco também a gente está vendo muita gente. Também do Maranhão, do Piauí. Caramba, foi muita gente, muita gente mesmo. Galera de Natal, com certeza. Obrigada.